E a cena, assim como em outubro do ano passado, se repete. Outro deslizamento foi registrado na manhã desta terça-feira, no quilômetro 407 da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Miller. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o fato ocorreu por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira. Por sorte, nenhum veículo passava pelo local no momento da queda da barreira e ninguém ficou ferido. As duas pistas da SC390 foram bloqueadas para que a terra e as pedras pudessem ser retiradas da faixa. Todo o trabalho de limpeza é realizado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA, e pela Polícia Militar Rodoviária. A orientação para os motoristas é que façam desvios pela SC282 e a SC307.